Navegaê marinheiro, vai navegar Navegaê marinheiro, vai navegar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Navegaê marinheiro, vai navegar Navegaê marinheiro, vai navegar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Navegaê marinheiro, vai navegar Navegaê marinheiro, vai navegar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Não deixa a onda te vencer, não deixa o barco virar Navega em marinheiro, vai navegar Navega em marinheiro, vai navegar Não deixa o marimêcer, não deixa o marimêcer Não deixa o marimêcer, não deixa o marimêcer Navega em marinheiro, vai navegar Navega em marinheiro, vai navegar Não deixa o marimêcer, não deixa o marimêcer Não deixa o marimêcer, não deixa o marimêcer Navega em marinheiro, vai navegar Navega em marinheiro, vai navegar Não deixa o marimêcer, não deixa o marimêcer Navega em marinheiro, vai navegar Navega em marinheiro, vai navegar Amém. 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 Amém.